Fizemos uma descoberta em Phoebe O que aconteceu naquela estação? Phoebe pode ser a faísca, mas não vai parar por lá Nenhum de nós sabe com o que estamos lidando Fuzileiros, pra quem lutamos? Morte! A protomolécula é a prova de que não estamos sozinhos no universo Nossa luta é evitar uma guerra com a Terra Já perguntou se estamos errados? Milhões podem morrer Por quem somos nós? C.L.M.